Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na nova Globo Renault do Bairro Glória e afinal de contas você merece ter um Renault 0km na sua garagem e a nova Globo Renault do Bairro Glória tem para você para o mês de abril as melhores ofertas Nízio, bom dia! Bom dia Fábio, com certeza abril continua as promoções, não vou perder negócio antes de você finalizar sua compra, venha me procurar, meu nome é Nízio eu vou facilitar tudo para você, a melhor avaliação do seu semi novo está aqui a melhor compra do seu carro zero está aqui, Renault do Brasil, os melhores carros estão aqui vem já que eu estou te aguardando Vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória, olha só a primeira oferta que tem para você aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória para começar o mês de abril, Renault Kwid Life a partir de R$ 30.990 a partir de R$ 30.990 para começar o mês de abril tem também Renault Sandero Vibe completo com rodas de liga leve, mais GPS a partir de R$ 47.990 a partir de R$ 47.990 na nova Globo Renault do Bairro Glória tem Renault Duster 1.6 a partir de R$ 75.990 a partir de R$ 75.990 para o mês de abril na nova Globo Renault do Bairro Glória tem Renault Captur a partir de R$ 86.990 venha conhecer, venha fazer um test drive, você vai se surpreender afinal de contas você merece ter um Renault zero quilômetro na sua garagem na nova Globo Renault do Bairro Glória além da linha zero quilômetro tem também o melhor semi novo olha só esta super oferta Ford Fiesta Flex, este é 1.0, ele é completasso ar, direção, vidros e travas elétricas o ano é 2014 por R$ 25.900 apenas R$ 25.900 dá até dó de vender mas é este preço vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória para fechar as ofertas da linha de semi novos nós preparamos para você esta livina X-Gear completa câmbio automático 2014 ao ano por R$ 34.900 apenas R$ 34.900 então começando o mês de abril começando com grandes ofertas o local certo é aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória afinal de contas o seu próximo carro está aqui o nosso簽 gete oi 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 A CIDADE NO BRASIL